E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um vídeo do Guia VGC. Como sempre, tô aqui do meu lado com o LJ Darkrai. Olá, eu tô bem aqui, LJ. Beleza, e hoje a gente vai falar sobre uma estratégia. A gente trouxe umas introduções, a gente trouxe algumas poké-análises e hoje a gente vai falar sobre uma das estratégias do jogo, que é o Speed Control. Que nada mais é do que a tradução literal aí, né? É um controle sobre a velocidade do jogo. A gente sabe que é importante a gente rastrear os pokémons, qual que vai bater primeiro, pra gente conseguir, porque a gente sabe que muitos conseguem dar o One Hit K.O., que seria nocautear outro pokémon em um golpe e tudo mais. Então a gente quer entender um pouco mais sobre esse controle em si. É isso? Exatamente. Então, o Speed Control é bastante importante pelo fato... Por vários motivos, vou ser sincero. Um deles é que você consegue pressionar o seu adversário, já que você vai estar batendo primeiro. E se o seu oponente não tiver coisas muito sólidas, muito bulks, muito defensivas, isso vai te dar uma vantagem enorme. E o Speed Control também impede com que a RNG te atrapalhe um pouco, com que a sorte te atrapalhe um pouco. Pois golpes como o Rock Slide, Waterfall, etc., não vão conseguir Frinched, já que você vai ser mais rápido que esses golpes. E também, quanto menos vezes você for acertado, a menor vai ser a chance de você levar status de coisas como Blizzard, etc., e tal. Então, o Speed Control é tão bom pra você pressionar o seu oponente, quanto a esquivar um pouco da sorte do jogo. Beleza. Então, falando de Speed Control, a gente deve ter várias diferentes, né? Me fala, me explica primeiro, LJ, quais são as mais famosas? Então, as mais famosas no atual formato, o VGC-17, são Tailwind, Trick Room e, mais recentemente, Bold Onze. Tá, então a gente tem essas três aí. Então, essas três a gente vai explicar detalhadamente nesse vídeo, tá, pessoal? Esperem. E fora essas três, quais outras que a gente tem? Só pra quem quiser dar uma aprofundada, sair estudando por fora também. Quais são as outras? Outras maneiras de Speed Control que temos e que eram bastante populares em formatos antigos são o Icewind, a Thread Wave, temos também o Wethers, que são habilidades que abusam de sol, chuva, areia, etc., entre outros. É, isso deve ter dado uma mudada, porque antes, no VGC passado, mandava muito o clima, né? Por conta do Primo Grondo, o Primo Kyogre, o Raikwaza, que entrava, parava tudo. Dependia da ordem de quem entrava, né? Porque eles tinham habilidades que deixavam essas condições climáticas infinitas. Não era aquele Sunny Day comum, aquele Rain Dance comum? É, exatamente. A Primordial Sea e Isolate Lent, ao contrário de Drought, Dreeze, etc., são habilidades que, uma vez que o Pokémon entra em campo, não tem como ser removida, a não ser que a outra, a beat avançada, vamos dizer assim, entre campo logo em seguida. Beleza. Então, vamos falar sobre a primeira Speed Control, LJ. Vamos tentar explicar ela aí o mais detalhadamente, quais são os Pokémons que mais utilizam, como que ela funciona. Então, vamos começar falando de Tailwind, que é uma das mais populares do formato. O efeito Tailwind faz com que, durante quatro turnos, os Pokémons do seu lado de campo tenham a sua Speed dobrada. E, é bem comum, há esse tipo de estratégia em Pokémons, como um Bage Bust, Drift Bling e Talonflame. Talonflame, falando dele, ele tem a ability gain wings, que permite que o que tem wind hits seja a priority, fazendo com que bata primeiro. Portanto, que o Talonflame esteja com 100% de HP, já que essa Bage foi nerfada. Bage Bust é um Pokémon muito bulky, consegue tacar hits com bastante facilidade, ainda tem boosts de alguns itens, que vamos citar mais tarde. e tem o Drift Bling, que tem a ability unburden, que, na verdade, a gente vai citar um pouco mais tarde também, pra esse vídeo ficar muito longo. Bom, então os Pokémons que você citou são os usuários desse golpe, né? Pelo que eu entendo, o pouco do videogame, eles são golpes que, se você usou, vai ficar ali um pouco no turno. É como se fosse Safeguard, né? Aquela coisinha ali que você levanta uma wall temporária, um buff temporário, e vai aumentar a speed desses Pokémons. E aumenta em vezes dois, né? Não é aquele aumento por um, né? Aumenta duas vezes a speed de todo mundo. É, exatamente. Dobra a speed do seu lado de campo durante quatro turns. Só do seu lado. E tem alguma coisa que remove isso? Algum golpe que removeria? Jogou, aceita. Agora tá todo mundo mais rápido. Não, não tem outra maneira de remover T-Win, mas tem como você usar a sua própria speed control pra tentar alterar essa estratégia. Por exemplo, Trick Room, que vamos citar mais tarde. Ou usar a sua própria T-Win e ter Pokémons mais rápidos do que o seu oponente. Entendi. Bom, eu gosto muito de Trick Room. Já que você puxou o Trick Room, vamos falar de Trick Room. Trick Room é o golpe que você usa e simplesmente vira o jogo de cabeça pra baixo. O Pokémon mais lento vai atacar primeiro, o Pokémon mais rápido ataca por último. Então, todo aquele planejamento básico que todo mundo fez, aquele estudo e tudo mais, você tem que pegar a sua tabela lá e lembrar dela agora ao contrário. É isso? É, exatamente. Trick Room, como o T-Win falou, é um golpe que durante cinco turnos inverte a speed tier do jogo, fazendo com que os Pokémons, quanto mais lerdos eles forem, mais rápidos eles serão durante esses turnos. E é uma estratégia, provavelmente, o speed control mais forte do formato, porém mais difícil de se usar pelo fato de que o golpe Trick Room tem priority de menos seis. Ou seja, você vai ser sempre útil o Pokémon a bater quando você for usar esse golpe. E é bem fácil, não vou dizer que é bem fácil, mas tem várias maneiras de você interferir, impedir que seu oponente faça isso, como golpes como Taunt, Horror, que tem priority de menos cinco, fazendo o Trick Room pata antes do Trick Room, e até mesmo um pouco de RNG, como dando Freeze, Oxlade Freeze, etc. Mas uma vez que o Trick Room estiver de pé, os Pokémons verdos vão bater primeiros, e tenha em mente que a maioria dos Pokémons verdos tem boas refezas físicas, especiais, ou seja, eles demoram bastante pra morrer. E você mais fácil do seu oponente, bater forte no seu oponente, ainda aguentar bastante hits, é algo muito difícil de se lidar. Então, eu diria que a melhor maneira de se lidar com o Trick Room seria não deixar o seu oponente subir o Trick Room a todo custo. E quem são os melhores usuários de Trick Room hoje, do VGC? Bom, o mais popular de todos, com certeza, é Porygon 2, por ser um dos Pokémons mais books do formato. Ele, Coe e Violete, é muito difícil de Zenocautear. Dá pra contar nos dedos os Pokémons que conseguem dar um hit KO em Porygon 2. O resto do metagame precisa da ajuda de Zmoves, ou de pushes como Trice Pack, Choice Band, ou até mesmo Double Tire, de Zenocautear. Outro usuário bastante comum é o Oranguru, que é um pokémon que foi adicionado recentemente na geração 7, que tem duas habilidades interessantes, como o Interfocus e Telepathy. E tem outros usuários do Trick Room que não são muito comuns, mas é bom vocês terem em mente que existem, como o Nair Levo. É bem estranho eu estar falando que ela é usada com o Trick Room, já que ela tem 103 base speed, mas é bastante comum de se ver atualmente, pelo fato que ela tem uma excelente speed defense, e pode ser usada tanto pra pegar o seu oponente de surpresa, tanto pra alterar o seu Trick Room, já que a Trick Room sendo usada durante, a Trick Room ela recepta os status, fazendo com a speed bracket, a speed ter volta normal. Entendi. Então basicamente ela entra como usuário, porque ela vai deixar todo mundo lento, mas se por acaso acabar a Trick Room, ela tá com uma speed boa ali, ela consegue seguir bem jogando, é isso? É, exatamente. Uma estratégia que vários VGC players gostam de fazer, é ter uma equipe, vamos dizer assim, híbrida, onde você tem pokémons nerdos que se beneficiam de Trick Room, e pokémons rápidos que vão fazer algum trabalho com o seu oponente após o Trick Room cair, ou simplesmente você pode usar ele sem precisar subir Trick Room, pois você tem que ter em mente que dependendo do matchup você não vai conseguir subir Trick Room, ou você não vai conseguir abusar 100% do Trick Room, ou talvez você esteja de frente a outro Trick Room, então seria melhor você não subir a própria sua, então alguns players preferem fazer uma equipe um pouco mais balanceada em relação aos Big Tears. Tá. Entendi quem são os usuários e tudo mais, mas eu queria, isso aí que você falou do time híbrido é o que eu quero só entender um pouco mais, então a gente tem o pessoal que usa o Trick Room, mas a gente tem também outros pokémons que vão só usufruir do Trick Room no time, né? Exatamente. Não, não, a gente só tem as pessoas que usam o Trick Room, quem que vai bater no Trick Room? Eu vou ter quais são os melhores atacantes depois que o Trick Room tá em campo, os pokémons que quem usou essa estratégia vai ter no time. Então, um dos mais populares é Stornax, porque é um pokémon bem gordo, literalmente, ele tem boas defesas especiais, e se você fortar ele na defesa física, ele também consegue tacar uns golpes físicos, como o Tectonic Rage de Garchomp. É, tem muito HP, né? É, exatamente. E, sem contar que ele tem acesso a ability gluttony junto com as berries, que foram bufadas, e acesso a belly drum, que aumenta em seis níveis o ataque do Zornax, fazendo ele uma ameaça enorme no Trick Room. Outros pokémons, temos Gigalith, que tem um ataque gigantesco, Bombo, que na defesa física, e uma excelente ability. Temos Torkoal, que tem o Eruption estupidamente forte. A Araquanite, que tem um dos Z-moves mais fortes do formato, graças à ability Water Bubble, que busca um golpe de tipo água. Tem bastante pokémons que abusam de Trick Room. Bom, então, pra finalizar, a gente falou dessas duas aí, que a gente super vê em todas as partidas da stream e tudo mais, mas vamos falar de uma que bombou na temporada passada e ainda tem um vestígio nessa temporada, que é a condição climática. O que a gente pode falar pro VGC 2017 desse Weather Control aí, de fazer o controle do clima? Então, essa estratégia não é tão popular como foi nas temporadas passadas, tanto em 16, quanto em 15, 14, etc. Mas ainda é viável, ainda é forte, principalmente pelo fato que alguns pokémons ganharam abilities novas, como, por exemplo, Pelipé ganhou Drizzle, Torko ganhou Drought, Alolanan e Tails, que é um pokémon novo, entre aspas, tem a Snow Warning. E, basicamente, esse é outro espírito de control, que é dependente de abilities e também de clima. Um bom exemplo é Torko e Lilligant, que vamos falar num vídeo próximo, onde Torko tem a ability Drought, que faz com que, quando ele entra em campo, ele coloque Sol durante 5 turnos, semelhante ao Desolate Lent, que o Primal Groundon tem, e que foi utilizado no formato passado, só que tem algumas pequenas diferenças. E Lilligant tem a ability Chlorophyll, que faz com que, durante o Sol, a speed dela seja dobrada. É praticamente... É bem similares a T-Wint, só que funciona apenas no pokémon que tem a ability Chlorophyll, e, obviamente, depende de ter Sol em campo. Outro exemplo é Golduck e Pelipper. Pelipper tem acesso a Drizzle, que faz com que, durante 5 turnos, a Rain Dance stage é em campo, que é a chuva e cede campo. E Golduck tem a ability Sweet Swing, que faz com que, durante a chuva, a sua speed seja dobrada. Bom, então, basicamente, esse foi o nosso primeiro guia aqui, falando da primeira estratégia. A gente falou sobre Speed Control. Se ficou alguma dúvida, não esquece de deixar nos comentários. E volto a falar que, se você quiser mais conteúdo sobre VGC, o canal do LJ vai estar aqui na descrição, vai ser o primeiro link, e lá ele também vai produzir vários vídeos sobre VGC. E a gente, futuramente, vai trazer uma gameplay também, quem sabe o LJ me destruindo aí, né? Mas, assim, a gente aprende algumas coisas aí também de leve. LJ, muito obrigado aí por mais um vídeo. Eu que agradeço. E não se esqueçam, gente, deixem um like, se inscrevam pra mais, deixem um comentário também pra dar o feedback em relação à série. Deem uma passadinha depois no meu canal. E, é, até a próxima. E é isso. É isso aí, galera. Muito obrigado. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Brofistos Brothers. Até o próximo guia VGC. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.